A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, você está aqui? Sim, você está aqui? Mas... Não está aqui com a vete. Ela não está aqui com a vete? Mas... Antes de ver, eu estou aqui com a vete. Eu estou aqui com a vete. Você está aqui com a vete. Vete tem um novo amigo, então eu estou aqui com a vete. O que é que eu lembro que a gente tem que irá junto com a gente. Então, pai... A gente vai embora. Ele vai embora. Que pai, pai? Eu não tenho certeza. Sima, fala-lhe. Você não vai encontrar a minha mãe? Eu não te lembro de ver... Ai, eu não me lembro de ver... Você disse que eu não me lembro? 2 horas... O quê que foi? Mãe, quem está aqui com todos os meus filhos? Os meus filhos estão aqui, porque todos os meus filhos estão vivendo. Não, você não pode ir embora. Você não pode ir embora? Você não pode ir embora? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. E aí, bebê? Você diz isso, não é? Por que você não vai me deixar de me deixar? Eu não sei, mas se você tiver um valor, você deixa de me deixar de me deixar. Diga, como você? Diga, você não vai deixar de me deixar de me deixar. Um trabalho. 5,000,000 a.m. Mas você está em sua vida? E você está em sua vida? 5,000,000? Para que você está em sua vida? Isso é seu problema. Você está em sua vida, em sua vida, em sua vida, não está em sua vida. Você está em sua vida. E você está em sua vida? Então, você tem que dizer que eu estou em sua vida. Você não pode fazer nada. Que é isso? Você está em sua vida. Então, você está em sua vida. Então, você está em sua vida muito. Então, olha aqui. E o que eu estou fazendo isso. Por isso, eu não tenho que me adair a promissagem pela minha vida. Após os meus inspiradores, A vida que eu estou fazendo isso. O que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. E agora você viu meu filho, me amei, me amei. Eu estou fazendo isso, não? Que bachê, você está fazendo um desfileiro? Eu estou fazendo isso. O que é isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está falando de policiais? Ok, fala de policiais. Vamos, no meu celular, o que você está falando de policiais? Vamos! 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 O que você acha que a criança está com medo? Vida, você está chorando, mas você está fazendo um grande fome. Então você está a tristeza, por quê? Você não sabe tudo. Então, você está fazendo isso. É muito bom. Sabi, ele não vai embora. E o negócio que você está vendo, a gente vai ver com todos os seus meios novos novos vamos lá o o bebê o que você diz? sim o que você quer dizer? 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 sim ou mais bai nós vamos absurdo somebody gore A renda vergonha que eu não sei. É moleque. Sôrri. É novo? Vai dar um cara, só que eu iria para vocês. Um cara, você tá aqui. Que você está falando que você tem um dinhecir na partida. Então você tem que ter uma pessoa manda. Claro que você tem que ter uma pessoa que tiver alguma coisa externa. Tem que ter que vergonha. Você tem que ter ido a grande. Obrigado.